Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos até vocês uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de contas espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É, pessoal, é isso mesmo. Legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz isso acontecer. Antes de iniciar, eu quero sempre lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas-feiras à tarde, no portal do Congresso em Foco, nos canais da ABEL e do Legis Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo, Movimento Voto Consciente. Quartas-feiras, oito horas da manhã, horário local nove em Brasília, também estamos em 89,5 FM, a rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Roberto Eduardo, também conhecido como Lamari. Tá bem, meu filho? Tudo joia? Tudo ótimo, tudo tranquilo, Humberto. E hoje aqui nós temos umas presenças ilustres na nossa escola, uma das escolas talvez a mais importante, é uma referência para nós em todo o Brasil, que é o Instituto Legislativo Brasileiro e dentro da série que nós inauguramos aqui, de trazer os vencedores do Prêmio ABEL 2024, que foram ações que foram realizadas no ano passado, nós temos aqui, foi o grande vencedor na categoria publicação, o Instituto Legislativo Brasileiro, o ILB, do Interleves, lá, eles têm um projeto que é o projeto devido processo legislativo, elaboração das leis e seu controle judicial na democracia brasileira. E para a gente conhecer um pouco mais o que é isso, qual foi esse projeto, foi muito bacana lá a premiação, nós temos aqui o Fábio e o Vitor. Tudo bem, Fábio e o Vitor? Boa tarde, tudo joia. Lamari, Dantas, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui com uma grande alegria para falar para você sobre o projeto desenvolvido pelo Vitor, que além de ser um profissional, um servidor dentro do Senado Federal, também é um professor do Instituto Legislativo Brasileiro. Que legal. Também agradecer aqui, estou à disposição e animado para conversar com vocês. Obrigado. Que bacana, hein? Que bacana. Primeiro, parabéns, né? A gente tem que parabenizar quem recebe prêmios e o prêmio da Abel, um prêmio muito bacana. Tive a honra de estar na premiação ali no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Portanto, esses dois senhores tiveram um trabalhão, eles tiveram que cruzar ali o... O Neuzinho! E vocês sabem que o Humberto, eles foram o primeiro colocado, mas nós tivemos a premiação para a segunda e terceira colocação, que foram dois outros projetos muito bacanas, né? A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná ficou em segundo lugar, com o projeto, a revista do Legislativo Paranaense, que é uma revista bem conceituada, né? E, em terceiro lugar, a Escola do Parlamento de Itapevi, com o projeto Se Liga nos Sinais, uma revista à história do surdo-mudo, livros e cultura surda no Brasil. Então, merecidamente, primeiro lugar, mas os concorrentes também merecem aqui o nosso parabéns. Vamos lá! Ou seja, não ganhou o campeonato Mato Grossense de futebol que só dá Cuiabá. Não, Sul Mato Grossense de futebol que só dá Cuiabá. Ganhou o Campeão Brasileiro, ganhou a Champions League. Mas, Vitor, conta um pouquinho para a gente desse seu projeto, como ele funciona, do que exatamente estamos falando para os nossos ouvintes também se aproximarem dessas ideias tão bacanas. Claro! Esse é um projeto que é fruto da minha tese de doutorado. Então, eu já sou professor de LB há alguns anos e, em 2018, eu iniciei o meu projeto de doutorado. Minha pesquisa sobre esse tempo, devido ao processo legislativo. E, durante a execução desse projeto, a minha tese foi defendida lá na USP, na faculdade da direita da USP, lá em São Paulo. Eu já era professor aqui da casa, do ILB, e pude, junto com a escola, desenvolver uma parceria efetiva, desenvolver esse projeto, essa pesquisa na casa, em diversos momentos. E, consegui me aproveitar da estrutura, do know-how, dos alunos, dos professores aqui da casa, para poder desenvolvê-lo. Então, esse projeto é uma tese de doutorado. Essa publicação é uma versão adaptada da minha tese de doutorado. Mas, em alguns momentos, durante esse percurso, eu tive todo o apoio e parceria com o ILB. Porque eu posso destacar aqui algumas, para a gente começar a nossa conversa, mas eu tive apoio inchonal do Senado Federal e do ILB. O que significou isso na prática? A dispensa do meu trabalho ordinário, para me dedicar alguns meses para esse projeto. E, quando eu fiz esse pedido, todos os pedidos aqui no Senado Federal passam pelo ILB. O ILB avalia todos os pedidos, faz sugestões, avalia a proposta de pesquisa dos interessados. Então, o ILB e a equipe aqui do Fábio, representada pelo Fábio, me ajudaram bastante. Direcionaram, pesquise isso, avalia aquilo, tem esse aspecto, pode ser interessante, é importante. A casa já faz isso, a Câmara faz outra coisa, de um modo diferente. Então, logo na concepção da pesquisa, eu tive essa parceria e o privilégio de contar com o apoio do ILB. E também, vou destacar outro segundo momento, também para não monopolizar aqui. Houve um curso de pós-graduação, que já há aqui na casa algumas edições. E na penúltima, nós temos agora uma em andamento, mas na anterior, o ILB me convidou para ser o coordenador geral dessa pós-graduação. Uma pós-graduação de, basicamente, processo legislativo e direito parlamentar. Poder legislativo e direito parlamentar. E nessa pós-graduação, como coordenador, eu pude formar, escrever, conjuntamente com a equipe da ILB, o projeto pedagógico, as emendas, as propostas, as disciplinas. Isso me permitiu também, em alguma medida, testar alguns argumentos. Trazer professores para dialogar com aquilo que eu estava pesquisando. Então, essa parceria, essa simbiose de doutorado, pesquisa acadêmica com a escola do Lesbati foi muito bacana, porque permitiu que eu tivesse muito mais musculatura, robustez, na minha pesquisa. Não sei se o Fábio também quer comentar um pouco. Que bacana, hein? Que beleza. E aí, assim, só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, né, Fábio? Aí é um livro fruto da tese. A tese vira um livro. Esse livro é premiado, né, pelo Prêmio Abel aí de publicações, porque está vinculado à lógica de uma escola do Legislativo, mas é um livro, a gente está falando de um livro. É isso, Fábio? Exatamente. Nós estamos falando de um livro que, como disse o autor, né, o Vitor, é fruto do esforço de pesquisa durante o processo de doutoramento do Vitor na Universidade de São Paulo. E, consequentemente, o apoio institucional do ILB, ele teve não apenas o fruto do livro, né, mas nós também tivemos um evento que foi muito importante, né, Vitor, de 35 anos da Constituição Federal, em que partes do livro também foram discutidas de forma pública. E outra informação também importante, o Vitor teve a oportunidade, no final do ano passado, com o apoio do ILB, de lançar esse livro aqui dentro da Biblioteca do Senado Federal. Que legal. Eu resumo, foram diversos momentos aí de apoio que eu recebi, né? Sou muito grato aqui ao ILB. E, mais do que isso, realmente foi decisivo para poder chegar até aqui, para poder fazer a pesquisa, trocar ideias, testar argumentos, coletar dados. Foi uma experiência muito rica para mim. Que legal. Olá, Mario, deixa eu só te interromper um segundinho. Claro, você tem as perguntas. Então, mas vocês, não sei se o Fábio, mas vocês têm esta formação no mundo do direito. E eu sou um sujeito que não a possuo. Eu tenho a minha formação de cientista social, depois eu fiz todo o resto da minha carreira em ciência política e administração pública. Eu queria perguntar algo sobre o título, Vitor. O que é o devido processo legislativo? O que é esse devido no processo legislativo? E, já que você falou dos importantes ambientes na sua pesquisa, para você chegar no resultado da sua pesquisa, o quão importante foi esse estágio, esse tempo que você passou, salvo engano da minha parte, em Colúmbia, nos Estados Unidos, que é uma universidade extremamente respeitada no universo acadêmico no mundo todo. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente essa sua experiência internacional também. Claro. Então, Humberto, basicamente, eu demorei cinco anos para ter uma resposta para essa pergunta. Não só para uma pessoa leiga, mas para uma banca de doutorado. Ah, Lamarie, pare de rir de mim, Lamarie. Muito suor acadêmico, eu tenho uma resposta. Então, sem complicar muito no juridiquês. Eu vou dar uma resposta mais simples e depois uma mais complicada, tá bom? Boa. A mais simples é, basicamente, uma norma jurídica, uma ideia que está na Constituição Federal que estabelece balizas mínimas sobre como o processo legislativo deve ser. Então, para além daquilo que a gente está acostumado a ler expressamente no texto constitucional, ah, tem que ser aprovada pela Casa Legislativa, um deputado, um vereador ou um senador tem que propor, eu proponho ler esse livro, que existem outras exigências constitucionais que são sintetizadas nessa ideia, devido processo legislativo, sobre como as leis devem ser feitas na prática. Isso é o devido processo legislativo. Essas diretrizes sobre como as leis são feitas na prática. E para os nossos ouvintes, né? Em nossa audiência jurídica, se você me permite também uma resposta ainda sintética, mas já um pouco mais técnica. Boa. Eu proponho que o devido processo legislativo é uma projeção de eficácia do princípio constitucional do devido processo legal. O devido processo legal já é um princípio constitucional com séculos de história no Brasil, no direito comparado. E quando nós observamos a sua incidência no processo legislativo, eu proponho, especialmente com base na literatura brasileira, comparada à jurisprudência do Supremo, que nós chamemos isso de devido processo legislativo. e estudo o significado, as consequências dessa ideia. Ah, e minha experiência em Colômbia. E minha experiência em Colômbia. Isso. Foi muito importante, foi muito bacana. Colômbia é um centro hoje de pesquisa internacionalmente reconhecido no direito e em várias áreas. Eles têm diversos professores que se dedicam a um tema de democracia e produção de normas jurídicas. Eu acredito que o mundo, não só o Brasil, o mundo está se debruçando sobre como fortalecer as democracias, como fortalecer a relação entre cidadão e o poder legislativo e pensar no que é o processo legislativo, como ele é feito, como ele tem que ser feito. São questões que a academia jurídica, não jurídica, está estudando contemporaneamente. Em Colômbia, há alguns professores que se dedicam a esse tema. Então, eu tive a oportunidade de ir para lá, dialogar com professores, com pesquisadores de lá e de outros países que estavam também fazendo só os estudos por lá. E foi muito rico perceber que esse desafio, ele é um desafio do mundo, não é um desafio brasileiro. Só eu confesso, Humberto, quando eu cheguei lá, como bom brasileiro, né? Eu pensei, poxa, vou lá para os Estados Unidos, agora vou pegar lá o que eles têm de mais moderno, de processo legislativo, vamos dizer assim, das ideias, das estruturas, enfim, das práticas, das boas práticas e trazer para o Brasil. Para a minha surpresa, quando eu cheguei lá, isso foi em 2020, né? Então, vocês contextualizem no tempo. Para a minha surpresa, os desafios eram, pelo menos, tão grandes quanto os nossos. Pelo menos tão grandes quanto os nossos. Então, esse tema, o tema que nós nos dedicamos de poder legislativo, de processo legislativo, ele é um tema que desafia o mundo, Brasil e o mundo. Separar 11 cópias para o STF, hein, Lamarie? É. Para o livro, hein? Os caras andam exagerando. O Vitor e Fábio também, que eu vou fazer uma pergunta. Imagino que você deva ter estudado aí, falado um pouco da Lei Complementar 95, 98, fala sobre exatamente a elaboração de leis. e eu queria entender se ele tem um viés prático, né? Ou seja, se esse livro pode ser utilizado ali também para municípios, para estados, né? Ou você fez uma coisa mais voltada na questão, na união, né? Ou, e a outra coisa, que o Fábio talvez possa me esclarecer, como é que o pessoal nos municípios ou nos estados, a gente conseguiria adquirir o livro, conhecer, pode baixar, está ali no ILB, é fácil de achar, ou está na gráfica do Senado, como é que a gente socializaria esse conhecimento aí? Eu posso começar, Fábio? Você quer começar? Por favor, Vitor, pode acontecer. Perfeito. Começando, então, pela segunda pergunta. O livro foi publicado por uma editora, pela editora GZ, está disponível no site da editora. Mas, para quem tiver interesse de imediato em conhecer um pouco dos argumentos, um pouco das ideias, se aplica, sim, para estados e municípios, IDF, eu e também aqui outros professores de ILB, né? Temos escrito alguns artigos num site jurídico público que é o consultor jurídico, com juro. Eu sempre gosto de indicar de acesso gratuito, fácil, online. Tem uma coluna lá que se chama Fábrica de Leis. São alguns professores aqui da casa, do ILB, e professores de outras instituições também. Nessa coluna semanal Fábrica de Leis, a gente discute muito sobre legislação. Eu até recentemente publiquei lá um artigo sobre legislação estadual e municipal, que era sobre o tema da privatização da Sabesp e o devido processo legislativo. O que uma coisa tem a ver? A privatização da Sabesp, a maior companhia brasileira, tem a ver. E eu e outros professores discutindo temas de processo legislativo. Então, quem tiver interesse de imediato, gratuito, online, pode acessar aí o Conjur, essa coluna Fábrica de Leis, que tem bastante material. Alguns argumentos do livro já estão lá nas colunas que eu tenho escrito. Quem quiser adquirir o livro, realmente, conhecer a obra integral, está lá no site da Editora GZ, que é quem publicou o livro, e pode adquirir pelo site. Mas para, então, voltar à primeira pergunta, se aplica, sim, para estados e municípios. Ele não é um manual. Ele não é um livro que você vai ter, vamos dizer assim, necessariamente um passo a passo esquematizado de como é que deve funcionar o processo legislativo, porque a proposta do livro não é essa, é uma tese de doutorado. O que eu proponho, são basicamente três partes do livro, e duas se aplicam diretamente a estados e municípios, e uma é mais federal. Três partes do livro. A primeira é essa parte de entender o que é o devido processo legislativo na Constituição Federal, e isso se aplica para a União, os estados e municípios. O que ele exige? Como é que a Constituição Federal pode ser interpretada de um modo mais rico, porque a gente tem um processo legislativo com mais participação social, com mais igualdade entre maioria e minoria, com mais transparência, deliberação, mais eficiência, tudo isso está lá. A segunda parte, e é um convite que eu faço especialmente às casas estaduais e municipais, para fazerem seus estudos, a segunda parte é uma análise empírica de como as leis são feitas na prática no Congresso Nacional. Então eu peguei um período de uma legislatura, quatro anos de uma legislatura, e examinei todas as leis ordinárias que foram promulgadas. Todas. Tirei as leis honoríficas, que é o nome de rua, dia de alguma coisa, e tirei leis orçamentárias, que abrem crédito. Só leis que tratam de abertura de crédito. Todas as demais leis foram objeto da minha tese. Foram 387 leis em quatro anos. 387 leis ordinárias em quatro anos. Eu vi uma por uma. Teve audiência pública? Quem que propôs a lei? Qual foi o tempo que durou? Foi muito rápido? Foi muito devagar? Teve texto que foi apresentado em última hora em plenário? E quem trabalha em casa legislativa, está nos ouvindo, sabe como é que é? Chega no plenário lá, alguém chegou com o texto e falou, ó, vamos votar que o texto está aqui? Ou foi feito com comissões? Tem vários achados interessantes nessa pesquisa. Essa segunda parte é relativa ao Congresso Nacional, mas o convite que eu quero deixar aqui aos colegas que pesquisam, que trabalham na área, é para fazer essa análise na sua casa legislativa. Como é que as leis são feitas na prática na sua casa legislativa? Tem participação? Tem debate? Tem texto construído com calma? É tudo de última hora? É tudo de regime de urgência? É regime ordinário? Quem propõe a legislação? É tudo o prefeito, o governador faz ou os parlamentares fazem? São várias chaves de análise, a gente pode até conversar de alguns resultados, que, embora tenha aplicado para o Congresso Nacional, a mesma chave metodológica pode ser aplicada para estados e municípios. E uma última parte, uma terceira parte, sobre o controle judicial do processo legislativo. Essa também se aplica à União dos Estados Unidos. Então, essa é a lógica da obra. Mas eu acho que um ponto importante... Tem um indicador aí, hein, Fábio? Fábio, desculpa eu te interromper, mas tem um indicador aí, hein? Tem um indicador no tempo, tem um indicador em temática, tem um indicador em tipo de matéria legislativa tramitando. O Vitor, com todo respeito, criou um monstro, hein? Criou um baita de um negócio legal aí. Dá para fazer coisas incríveis, hein, presidente da Abel aí. Dá para fazer um negócio legal mesmo. É, dá para a gente pensar, fazer algo muito bacana para replicar em casa. Tem um painel aí, tem um painel de indicadores aí, ainda mais no atual contexto. E o Vitor não disse o que eu estou dizendo. Mas numa realidade em que o presidente da Câmara é tratado como tratolira, um trator que atropela todo o processo legislativo, tem um indicador aí. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta polêmica para o Vitor, que não tem a ver com o livro dele, mas o Fábio vai falar. O Fábio vai responder. Eu acho que um ponto importante na obra do Vitor em termos de contribuição para outras casas legislativas é essa análise na segunda parte da obra, das 347 leis que ele avalia, tanto os pontos sensíveis dessas leis, quanto também os pontos passíveis de melhorias. Então, considerando a questão da melhoria da produção legislativa, é uma obra, uma grande relevância, no sentido de servir como modelo de parâmetro para essas reflexões necessárias em todas as casas legislativas, tanto nível municipal, também aplicável nível estadual e distrital. Muito legal isso. O Fábio, deixa eu só aproveitar que você está com a palavra e te fazer uma pergunta, duas perguntas relativamente rápidas. Você é diretor do ILB, né? Você é coordenador no ILB. Isso, eu sou coordenador de educação superior, que é a nossa área de pós-graduação aqui do Instituto. Nós temos o nosso diretor, que inclusive mandou um grande abraço a todos vocês, o nosso diretor, Fernando Rendequim. Ah, gente boa, gente boa demais. Mas, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que uma tese dessa, como é que um livro desse... Claro que, positivamente, ressoou positivamente, porque vocês inscreveram o livro no prêmio, etc., mas como é que você entende que uma obra desse peso é vista dentro do legislativo, que por mais que o Vitor esteja superpreocupado, de forma muito importante, com o caráter técnico da aplicação do direito, a gente sabe que, por vezes, decisões de natureza mais política, e eu não estou menosprezando a política, mas natureza estritamente técnica e natureza, por vezes, política, elas coexistem. Então, como é que um livro deste tipo recai sobre uma casa política, e o legislativo é uma casa política, e o quanto que estas publicações do Senado têm contribuído com o debate público, não só falando da obra do Vitor, mas desta preocupação do Senado em promover publicações, revista acadêmica e coisas desse tipo? Eu acho que nós podemos partir de uma discussão, de uma abordagem, em que, dentro de um regime democrático, e pensando que o legislativo é um reflexo dessa sociedade, o legislativo, o poder legislativo, os órgãos que compõem o poder legislativo, são organizações que aprendem. E por serem organizações que aprendem, nada mais natural que a gente tenha mecanismos de gestão do conhecimento que proporcionem às instituições a sedimentação desses conhecimentos, a difusão desses conhecimentos técnicos. E eu acho que um ponto crucial em relação à obra do Vitor, que para nós é um modelo nesse sentido, é que o legislativo é composto não apenas pelos parlamentares, que têm seu mandato, e seu importante mandato de representação da sociedade. Nós também temos servidores públicos que trabalham, muitos fazem, inclusive, sua carreira dentro das casas ativas, e, através dessa carreira, eles também contribuem para a melhoria dessas instituições. E o trabalho do Vitor é um exemplo de como um servidor, que teve um apoio institucional importante, para que pudesse aprofundar seus estudos na área de direito, e acho que é importante fazer um parênteses, que nós temos aqui profissionais diferentes da área de conhecimento, eu mesmo não sou da área de direito, mas nós temos aqui profissionais na área de educação, na área de comunicação, temos arquivistas, temos bibliotecários, nós temos aqui uma equipe multidisciplinar importante. Mas, enquanto uma instituição complexa e grande, o Senado mesmo direciona esses esforços de apoio institucional a partir de um prisma, de uma matriz de correlação, tanto geral, de conhecimentos gerais, que todos os servidores precisam desenvolver ao longo de sua carreira, quanto também de específicos que estão atrelados às diferentes carreiras dentro do legislativo. Então, retornando à sua pergunta, a importância desse tipo de produção no sentido de criar não apenas mecanismos de sedimentação, de difusão de conhecimentos, como também de melhoria, de incentivo à melhoria contínua das organizações específicas, que a gente está falando aqui, das casas legislativas. Vitor, não, não faz isso. Era uma pergunta tão bonitinha. Mas as respostas e as perguntas nesse caso terão que ser rápidas. Não, mas ele vai ser rápido, porque é atribuído ao chanceler alemão, Otto von Bismarck, uma frase... Só te esticou. Leis são como salsichas. Agora eu vou abacalhar. Leis são como salsichas. É melhor não saber como são feitas. Vitor, você, como um especialista na área, o que ele quis dizer com isso? Você não faz a menor ideia. Não, não. Essa é uma frase famosa. Já pensei muito sobre essa frase. Eu acho que a frase é uma provocação. É uma provocação justamente no sentido contrário. Eu confesso, e posso estar enganado aqui, mas que me espantou quando eu decidi pesquisar esse tema, no direito, na ciência política tem algumas pesquisas com outras preocupações, com outras chaves de análise. Mas eu confesso que se me espantou, puxa, ninguém nunca pensou em ver como é que as leis são feitas na prática? Fazer um trabalho acadêmico sobre isso? Me espantou. Esse tipo de frase tem que ser tomada num tom provocativo para justamente incentivar as pessoas a conhecerem. Sensacional. Porque a nossa vida é regida pelas leis. As leis mudam a nossa vida. Nós estamos a todo momento com os nossos direitos, obrigações, com os tributos que a gente paga, uma série de questões, tudo está definido em lei. Especialmente no Congresso Nacional, que é onde eu trabalho, que eu vejo, mas em todas as casas legislativas, em alguma medida, em maior ou menor medida, a nossa vida é definida. Então, a gente precisa saber como isso funciona. E se me permite, Humberto, só fazer uma parte aqui, a resposta do Fábio, também a sua pergunta, eu confesso que também quando eu escrevo meus temas, como acadêmico, eu falo, puxa, como é que isso vai ser recebido na política? Como é que essa provocação vai ser recebida? E eu percebo que muitas vezes os parlamentares, eles não têm a correta compreensão do que pode ser o parlamento. A gente tem exemplos em outros países, como as leis são feitas, como funciona bem, como os parlamentares têm legitimidade. Um parlamento forte que faz leis bem feitas só se fortalece, só ganha legitimidade perante a população. não é à toa, eu sempre digo isso e deixo registrado aqui, não é à toa que nós vemos do Brasil e boa parte do mundo, de um lado um poder executivo exacerbado, presidente, governador, prefeito, e de outro lado o poder judiciário, com toda a polêmica, não vou entrar em detalhes aqui, não precisa, mas é público notável que hoje no Brasil e no mundo se faz um debate também sobre os limites da lei democrática, natural, os limites da legitimidade do poder judiciário. O que isso tem a ver com a nossa conversa? Se o legislativo em qualquer instância não mostra para a sociedade fala, olha, eu faço leis bem feitas, eu faço um trabalho profissional sério aqui, democrático, se é feito de qualquer jeito e a população percebe isso, quando você vai dialogar com outros players governamentais, nem privados, eu estou falando, com executivo e com judiciário, você está em desvantagem. E isso é terrível para a democracia. Porque o poder legislativo ele é o sério na democracia. Ele representa a população. E se ele não está fazendo o seu trabalho com todo o potencial que ele poderia fazer, vai dar problema. Muito bom, muito bom. Depois dessa frase, Lamari, a gente pôde perceber o legado de Bismarck, a obra clássica de Max Weber, e o início da vigilância sanitária na Alemanha. Que passou. Que passou. fiscalizar a fabricação de salsichas. Brincadeiras à parte. Mas tantas, tantas, eu acho que vale um adendo também, que a obra do Vitor é a demonstração de que se pode melhorar. Ah, sem dúvida. Enquanto existe democracia e a gente tem espaço para fazer debates e inclusive produzir conhecimentos que são críticos, construtivos, são trabalhos que servem para justamente melhorar as instituições, é possível a gente ver o resultado da obra do Vitor, que é possível, no final das contas, ter um devido processo legislativo. Então, essa reflexão pública positiva em torno da democracia, ela é necessária, há necessidade também de que se critique aquilo que não está, de certa maneira, atendendo as expectativas da população. Mas, por outro lado, a gente sabe que existe uma margem de melhoria e se os esforços forem direcionados nessa direção, nós podemos ter resultados bastante significativos do ponto de vista de qualidade legislativa e, consequentemente, também de políticas públicas mais efetivas. Não, isso é muito bacana e por isso a pergunta a respeito de quem se serve de um livro desse tipo e a sua resposta foi muito bacana porque, e ela foi complementada pelo Vitor, porque, por vezes, o parlamentar não tem essa dimensão do devido processo legislativo, mas os servidores precisam se apropriar dessa questão de maneira absoluta e a gente precisa, com isso, aprimorar significativamente a nossa questão, a nossa condição, lembrando que o processo legislativo, por vezes, ele continua depois do legislativo, porque ele tem as lógicas de constitucionalidade do poder executivo que pode resultar em vetos e isso também faz parte da lógica do processo legislativo, depois tem a questão da judicialização e todo o debate que a gente tem seguido na sociedade via poder judiciário, é realmente uma discussão incrível, que eu acho que merece uma segunda participação nossa aqui em algum instante, mas eu preciso encerrar a nossa conversa fazendo a tradicional solicitação. Roberto Lamari, me dá aquele abraço. Terei breve, o meu abraço é para a diretora-geral do Senado, a Ilana Trombica, o Fernando Meneguin, que é o nosso diretor, do ILB, Interleges, e para o Luiz Vieira, que está lá na gráfica do Senado, que em breve estaremos todos juntos aí, que eu tenho de Brasília, aí quem sabe eu consigo visitar os dois aí também. Por favor, Lamari, estaríamos esperando você, viu? Com certeza. Ele é o maior filador de café. Fábio, aquele abraço para quem você quiser, Fábio. E o café do Senado é o melhor do Brasil. Quero deixar um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, quero deixar também um grande abraço a todos os colegas aqui da instituição, porque através dessa grande comunhão de esforços é que as instituições se fortalecem. Muito legal. Doutor Vitor Marcel Pinheiro, esse é doutor mesmo, doutor, doutor com doutorado na parede, tal chique, me dá aquele abraço, Vitor. Bom, queria então agradecer, deixar um abraço para o Roberto, para o Humberto pelo convite aqui, para a Fábio, no nome de Alebê, pelo apoio, para que eu pudesse estar aqui com esse livro e deixar um abraço para todas as escolas do Legislativo Brasileiro, que fazem às vezes um trabalho que é discreto, por vezes é anônimo, mas que estão levando, como vocês pontuaram, democracia para a ponta. Democracia é uma coisa que a gente faz todos os dias, então para quem está na ponta aí, trabalhando com a educação, trabalhando com a nossa mensagem, que é uma mensagem de todos nós, da importância da democracia, do valor do Poder Legislativo, fica meu abraço aí forte e desejo sucesso. Olha, meu abraço fica para o pessoal do ILB que inscreveu o livro do Vitor no prêmio e papou o prêmio e pela nossa conversa de hoje de maneira absolutamente merecida. Pessoal, com o apoio da Abel e do Voto Consciente, trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do Parlamento e contas espalhadas por todo o Brasil. Lamari, beijo, querido, até o próximo. Beijo, tchau, me liga. Beijo, abraço, Fábio e Vitor. Obrigado, abraço. Obrigado, tchau, tchau. Tchau,